Trezor, Ledger, SafePal e muitas outras carteiras é na Cashforte. Parcelamento é até 12 vezes, pagamento 100% seguro e 5% de desconto com o cupom GABRIEL5. Link no comentário fixado. Fiz esse vídeo recentemente mostrando como que converte Matic em Paul, porque a Matic acabou, agora é Paul e também acabou o prazo para você poder enviar as suas Matic que estão na rede Ethereum para as corretoras para elas atualizarem. Agora você precisa realmente fazer pelo portal da Polygon. E é isso que eu vou mostrar nesse vídeo. E tem aqui todos os passos, eu estudei para ver como é que faz realmente essa migração. Comprei Matic na rede Ethereum porque eu não tinha as minhas Matic que estão na rede Polygon só para poder fazer esse tutorial aqui para você. Então isso já merece aqui a sua inscrição no canal. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, porque eu sempre estou de olho nos comentários aqui dos inscritos para trazer novos vídeos. Então para você aí que está com alguma dúvida, que quer aprender algum tema específico, é só comentar, só engajar que o seu comentário pode virar um vídeo. Assim como eu peguei várias dúvidas aqui e estou transformando essas dúvidas nesse vídeo aqui para poder ajudar as pessoas que estão aqui comigo no Cripto na Rotina. Então não se esquece, se inscreve aqui no canal para que a gente possa alcançar a marca que eu estou batalhando bastante, que é para chegar em 20 mil inscritos. E o site para você poder fazer a atualização vai estar no comentário fixado. Acesse esse site, tome muito cuidado porque sempre tem alguns bandidos que mandam sites falsos para roubar as moedas das pessoas quando tem essas atualizações. Então esse site realmente é o site para fazer a migração e você vai acessar esse site que vai estar no comentário fixado. Então vou responder já outra dúvida aqui, que me mandaram naquele outro vídeo. Minhas moedas estão na Trezor, uma TIC na rede Ethereum ou na Trezor? O que eu faço? Se eu fosse você, eu criaria uma Trust Wallet, eu vou deixar aí no comentário fixado também para você aprender a criar uma Trust Wallet, que é a carteira que eu gosto. Tem Metamask também, é só pesquisar como criar uma Metamask no YouTube, caso você não queira usar a Trust, mas eu já fiz o tutorial aqui da Trust, é uma carteira que eu uso bastante. E a Trust tem a compatibilidade aí com a Wallet Connect. Então cria sua Trust, envia suas moedas para a Trust Wallet e faz o processo que eu vou fazer agora. Então Wallet Connect, eu vou dar permissão aqui na minha Trust Wallet para entrar. Então beleza, já está conectado. Eu estou com 1.79 Matic, que eu só converti um pouquinho de Ethereum que eu tinha para a Matic lá na Uniswap, só para fazer esse passo a passo mesmo. E vou fazer aqui a migração junto com vocês. Então é bem simples, pelo que eu estou vendo aqui, olha. Seleciona a quantidade de moedas, nesse caso eu vou selecionar a Max. A taxa de Gas também está bem baixa, R$0,47 só. Então eu vou fazer meu upgrade, vou clicar aqui. Na Trust Wallet vai aparecer para mim assinar a transação. Vou pagar essa taxa de Gas de R$0,62. Está R$0,47, mas quando eu fui aprovar aqui deu R$0,62. Mas de toda forma é uma taxa bem pequena mesmo. E aí agora vai aparecer para mim realmente fazer a migração. Eu vou precisar também assinar aqui essa transação. Então está aparecendo aqui. E pronto. Já fez. Olha que simples. Então já fez a migração. No total deu mais ou menos uns R$2 de taxa. R$0,62 em 1 e R$1,21 na outra. Então mais ou menos uns R$2 para poder atualizar. E já era. Já está pronto. Já está aqui no Etherscan. Que fez a migração. E para achar suas moedas na Trust Wallet é bem simples. Você vai clicar aqui nesse botão. Gerenciar cripto. Vai pesquisar por Pol. E é essa daqui. Polygon Ethereum. E aí pronto. Já vai estar aqui disponível as suas moedas. Caso você queira enviar para alguma corretora você pode enviar. Ou se não você pode deixar ela aqui mesmo. E já foi feita a migração. Deu para ver que é um passo só ali no site da Polygon. Bem simples para fazer a migração. Então se eu te ajudei. Se inscreve aqui no canal. E deixa o like nesse vídeo. E pode mandar todas as suas dúvidas. De todos os temas que você quiser. No comentário. Que eu vou respondendo uma a uma em vídeo aqui no canal. Aqui nesse canal eu realmente aprecio o seu engajamento. Aprecio a sua inscrição. E faço valer realmente a sua inscrição aqui no canal. Te ajudando todos os dias. Tem vídeo todos os dias aqui no Cripto na Rotina. Então se inscreve para me ajudar a chegar na marca de 20 mil inscritos.